Bom dia, meus amores. Gente, hoje eu vim gravar esse vlog pra mostrar pra vocês como que tá a minha roseira. As minhas flores estão maravilhosas, gente. Olha isso. Olha. Ai, gente. Eu amo rosa. Sou muito apaixonada por rosa. E o perfume é encantador, gente. Olha isso. Olha como tá o meu pequeno jardinzinho. Olha a minha roseirinha branca, meus amores. Que coisinha mais linda. Olha as minhas onze horas. Estão todinhas se alastando. Olha aqui, gente. Que coisa fofinha. Olha. Olha isso. Que dádiva de Deus, né? Um pneu, gente. Estava, ó, indo pro lixo. Virou essa coisa mais linda aqui, ó. Ai, eu amo muito, meus amores. Eu amo muito. Olha. Olha que coisa mais linda. Olha que... Olha essa cor. Que cor maravilhosa. Não é maravilhoso, meus amores? Aqui na frente de casa, pessoal. Que coisa linda, ó. Eu plantei um talinho da minha roseira aqui, gente. Achei que não ia pegar, mas olha. Pegou. Que dádiva de Deus, né? Olha minhas onze horas aqui com a mão da frente. Meu beijo tão lindo. Olha, gente. Não é encantador. Aqui tá ventando bastante, ó. Quanta folha pra me barrer de tarde. Olha aqui, gente. Olha. Essa daqui eu trouxe lá do sítio que nasceu na borda do tanque de peixe lá. Trouxe bem pequenininha. E olha como tá linda. Essa daqui também, ó. Não sei o nome, gente. Mas eu vejo assim, eu fico apaixonada. Olha isso. O destaque que dá. Não é incrível, pessoal? É muito bom, né? A gente plantar. Oi, pessoal. Olha, Dudu, dá bom dia pro pessoal. Bom dia, pessoal. É maravilhoso, né, Dudu? Vê as flores da mamãe bem bonitinhas, né? Bem cuidadinhas. Ali na frente, meus amores, na outra arvinha, eu coloco água, ó. Tem um pote com água lá. Porque eu tenho muita dó dos bichinhos. Com esse calor, eles sentem sede, né? Então, deixa a água ali pra eles tomarem. Eu troco todos os dias. E esse é o vlogzinho de hoje, meus amores. Que Deus abençoe o dia de vocês. Com muita saúde, muita paz, muito amor. Quero agradecer cada um de vocês pelo carinho, pela atenção. Né, Dudu? A gente é muito grato, né? E, ó, um beijão pra todos. Tchau!